Queria pedir desculpas à Twitch Pior que eu acho que tem grande chance de, tipo, a Twitch não aceitar ele, velho Porque se tiram o ban dele, a Twitch é obrigada a tirar o ban de todas as outras pessoas ou não Porque se alivia pra um, alivia pros outros, tá ligado? Marste, 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 marste Hello Oh, vieram na maldade aqui, mas saíram Podem querer ir top aí, eu vou pra aí Cena não vai te ajudar não, tá meio longe Cara, porque todo mundo vai ficar, olha isso, cara Por isso que eu era low elo, porra, tomar no cu Ele é puto, velho Olha lá, olha lá, olha lá Ah, cara Eu vou parando de ir lá ou ele lá, foda-se, vou ficar lá, mano Vou ver um É, o Nick 2D já diz tudo, né, velho O jogador brasileiro é isso aí, velho Ah, o que importa é que a gente tá bem, né, Reavão Jogando um duo maneiro, saúde Em tranks No conforto das nossas casas Positividade Positividade, velho Mas ele tá a 1 ainda Você tem o quê? E... 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 W? E... W, W Ó a lanterna, só Acho que ele nem pegou E flecha ainda, ele Toma, toma Mano, você bota a fé que eu tinha way up e eu fiquei igual um pão assim Tipo, mano, só eu ganho o cara ir embora Bora, Reavão ganhar uma aqui, senão não sai vídeo não Mano, pior que esses saílas aqui, mano Tá full pão aqui, velho, também Ah, é o mesmo recarim da última Filha da puta Vamos pegar de volta que é nosso Eita Ó ele, tá estendendo, hein Ó, o Thresh tá aqui Eu tô aqui também Ele tem Flash, hein? Ih, parou meu W, ele, hein? Bora, ele tá aqui do lado, deu slow Eu vou dar chase, mano, que se foda Eu tô dando auto-ataque aí, mano Ó, eu tenho o que, picho? Eu não tenho nada, é W em 5 Ah, vamo aí, mano, já tô aqui O recarim pode chegar, hein W em 2 Ai, meu coração Eu já tô desapontado de acaso de jogo Pensa no vídeo Não nesse jogo aqui Comeback, highlight No jogo LOL mesmo, tá ligado? Bota fé, bota fé Espero que season que vem o bagulho volte a ser como era Que um cara muito bom consegue carregar, velho Acho que a merda do LOL foi essa, velho Ficou um jogo muito coletivo, sabe? Difícil demais o jogo coletivo, hein, mano O Thresh acabou de chegar Então eles não vão dar B Vamos jogar o Ignator E o Thresh tá aqui, ó Tem que ser no Thresh que ele tá sem Flash Pode ir embora, acho que seja, mano Se for muito ruim Tomei hook Tô safe Bom, não, Thresh sem Flash Ah, ele descendo Não dá over, não dá over Ah, ele parou meu W, velho Falou, velho Se liga, eu vou vir em top aqui Vai brotar um Recarim E nós vai tomar double kill Nossa Errei o quê? Ah, acabou pra mim, é Flash Vai tomar no cu Mano, pior que o cara tinha Flash, né, mano Ele jogou tudo errado, velho R é, a boa é ocampar o Darius Top Com colete de espinhos Colete de pinhozo Pelo menos dessa vez É, aquele negócio, né O Nick do Enzê diz tudo, velho A boa é assim, nós dar um double kill E levar essa torre aí Force brick E nós voltarmos pro game, tá ligado? Oh, atrás, 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 atrás Fecha Já armou Pô, tem ult em 20 só, velho Nossa, aí, irmão Tá em casa, velho Temos um jogo Pela primeira vez, velho E o ult, eu nem tinha ult, mano Tá 6 Nossa, esse aqui a gente vai conseguir jogar Pelo menos, velho Não vai ter que ficar só aceitando, velho O Tresho ficou maluco, velho Tô sem nada, tá? Big Night no Silence Tô sem nada ainda Ah, beleza, pô O cara foi um e pegou o pézinho no outro, velho Ó, dois sec O bagulho é a lanterna, só Tô indo, tô indo Ai, meu cu Nossa Essa daqui é a teleguiada, né, papai? Agora a gente bate na torre e fight A vantagem numérica Com calma, hein, com calma Com minha bot lá, eu acho Esse cara aí tá bem poderoso, velho É, deu merda Tô meio cabra Mano, só deu trash, velho Cada um matar o seu Cara, sem ult aqui, ó Dá, dá, dá Ah, morreu Drag em 10, arauto up E a carinha aí, ó Eu só tô 3 níveis atrás dele Meu Deus, eu vou de novo Ah, a cena tá ficando forte, velho Eu tenho dois caras bag A cena tem que dar P, mano Tá com 2.500 na bag Não dá pra faltar com ela com a Sigurd, não, velho Pior que eu acho que a gente não faz nada, não, velho O cara tá... Nem aqui, ó Nem assim, nem assim Não, aqui tá Aqui o cara já tá lá a Disney, já, né, velho Aqui o cara já tá falando Quero morrer Pô, tem um ult aqui, hein Flash ult Se os caras trollar No EZ, ó Posso te dar pé F Não usei nada Mais 18 aqui em mim Morre não, filha da puta Mano, a gente dá e cai em alguém antes, hein, mano Eu tenho ult já, ult Ignite Troux tá pro bot Mano, eu vou só fazer Eita Se mata, se mata Nossa, ele veio... Dá Baron? Não, né Óbvio que dá Ou Silas Eu acho que não Mas os caras são um forte, hein, mano Eu acho que se eu tivesse ult, daria Mano, aí lá eu fico maluco Tava rafadaço pra comprar essa fight aí, velho Pô, EZ flechou, velho Eu vou entrar e esmaitar, velho Eu nem durar duro, velho Ó, dois caras Ah, não chego nem pro dentro Ah, eu dei o que no susto ali também, velho É, o bagulho é nosso engage fazer um milagrão, hein Com a Lawey pegando uma home Ó, o cara tem o EI e tá sem flash, velho Nossa, se o time tivesse aqui, ó onde eu tô Nossa, GG, velho Da hora ele se matou, infelizmente Dá pra pé, dá pra pé Onde ele vai dar, cara? Bot? Cara, o Ekarim pegou o IV dele, então eu não sei, mano Vou avançando aqui Eita, se mataram Ele morreu, hein Nossa, ele tem oitinho, eu acho Cuidado, Darius, cuidado, Darius Cuidado, Darius Darius aí, ó Ó, o Ekarim não tem oitinho Tem o W aqui Acho que a gente pega o escuta Porra, alma, porra, alma Alma, alma, alma Cuidado, Rakan Acabou Tem coisa aqui, hein? Não, não, não Acho que eu vou me matar ali e pegar aquela porra, velho O Thresh tá com um de vida Fogoooooo Já tá na chuva é pra segurar, né, velho É, o que tem pra hoje, caralho É, o que tem pra hoje Aí você vai falar Pimp, você é bom? Eu vou falar não, velho Eu fiz a play no Fogas, tá ligado? Vamos, Mid, Aran Quem juntar primeiro, ganha, velho Tá, eu tenho Flash Ult, hein Sai, sai, sai Espera acabar a lente Ó, pegou a alma, pegou a alma Faita com o Ilaoi, faita com o Ilaoi Darão, darão, Ekarim Faita com o Ilaoi aqui, velho Nossa, você ainda nem clicou, velho O cara não toma dano Mano, a Ilaoi tá viva, velho Tô no peel da Ilaoi aqui Morreu Tem Flash, Thresh Tem Flash Flashou Ai, Ilaoi errou tudo Nice, Barum, Barum Pô, essa fight, acho que se ele tivesse aquela alma de oceano, dava ruim, viu? Dava, com certeza Pegar em todo mundo, é mó paia Ah, tá safe esse game aqui, Reavon Joguinho controlado Safe Eu e tu, rasgando agora Se eu entrar com você, vindo na ult Ih, pegou minha ult, pegou minha ult Cuidado, o cara tá longe ainda Não consigo mexer Eu quero o trim pra Ilaoi, velho Boa Ah, tá Tentou virar Dale, dale Imagina o Thresh rogando o Hulk Sem brincar, irmão Eita Vai matar, meu papai Vai lá Aqui dá bom Eu fui Trazer Ah, não consigo voltar Ah, velho Tá querendo a atenção aí Correu o Sylas Pera aí, eu hein, tô morto, hein? Ah, o Sylas tá morto Pera Isso aqui é muito bojite, né, velho? Pô, bagulhão Ó, alma em 20 Quer drag, não? 20 sec? É, é a boa, viu? Ó, se liga, se liga, se liga Tomaram o CC, tomaram o CC Ecarim Ecarim saiu, Ecarim saiu Peguei a alma Ah, ele só foi tá, eu acho Em Naldarius Boa Boa, rapaziada E agora, velho? Barul, 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 barul Super servidor brasileiro, né, velho? Aquele roubo de drag Ganhou o game Ah, ajudou, né, velho? Com certeza fez a gente não perdê-lo Caralho, mano Ô, nós tinha 4 malucos batendo nele, velho Tô safe, tô safe Zé Reden Só levar, só levar tudo É game, é game, é game Caralho, pimp meta Saímos Saímos da zica, tio Vou brincar quando o Nex tiver com 1 de vida Ai, morri Matei ainda WP, 4 deg seguidas Se tu é bravo Certeza que tá me xingando Recarim, velho Na mente dos oponentes Mas tava com 4 derrotas seguidas, guys Ou era 3 Não, eu acho que essa ia ser a quarta Essa ia ser a quarta 21 aqui, tá safe MMR ainda 18 Só agradece, velho Tá ótimo Humilde, humilde Humilde, velho Não tô aqui pelos PDL Tô aqui só pra estacadinha Então se eu ganhar 5 e perder 5 O Orph, velho Tchau